Um homem com uma história incrível. Ajax, assim descrito como um jovem forte, destemido e ágil no campo de batalha. Considerado um dos principais guerreiros que participaram e tiveram sucesso na famosa Guerra de Troia. Mas algo inesperado estava prestes a acontecer e que colocaria um fim em sua incrível carreira e lhe daria um novo título, Louco e Suicida. Hoje você saberá toda a verdade sobre esse guerreiro que deixou seu nome na história. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber notificação de novos vídeos e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gostam de um universo mitológico, não descolhe da tela e vem comigo! A Ajax foi um herói da mitologia grega. De acordo com a lenda, era filho de Télamon, rei de Salamina e Peribéia. Na mítica Guerra de Troia, foi um dos principais guerreiros, de acordo com a lenda. Seu nascimento se deu de uma forma um pouco inusitada. O rei Télamon e sua primeira esposa, Peribéia, desejaram desesperadamente por um filho. Heracles, a quem se dirigiu a oração, pediu a Zeus, o deus do trovão, para que lhes nascessem um filho. Zeus enviou-lhes uma águia como sinal de que o seu pedido seria concedido. E Heracles disse ao casal para darem o nome Ajax ao seu filho. Mais tarde, a Peribéia engravidou e ela deu à luz um filho. Deram-lhe o nome de Ajax e a criança cresceu para ser um guerreiro corajoso, forte e feroz. Já em Ilíada, Homero descreve Ajax como um homem de grande estatura e tamanho. Disse que ele parecia uma enorme torre quando entrava em batalha, com seu escudo na mão. Embora Ajax fosse um guerreiro feroz, ele também era corajoso e muito bondoso. Ele estava sempre quieto e reservado, com um discurso incrivelmente lento, e preferia deixar que os outros falassem enquanto ele lutava. Talvez isso fosse sua estratégia mais inteligente em combate. Por outra vez, no lado sentimental, Ajax estava entre os 99 outros pretendentes que vieram de todos os cantos da Grécia para cortejar Helena, supostamente a mulher mais bela do mundo. Ele competiu contra os outros guerreiros gregos para ganhar a mão dela em casamento, mas ela escolheu o rei espartano Menelaus. Em vez disso, Ajax e os outros pretendentes, num ato surpreendente, prometeram ajudar a defender o seu casamento. Enquanto Menelaus estava longe de Esparta, o troiano Príncipe Pares e os gregos juraram que trariam Helena de volta dos troianos, e assim foram à guerra contra os troianos. Ajax doou 12 navios e deu muitos de seus homens ao exército deles, e ele mesmo decidiu lutar também. Durante a Guerra de Troia, Ajax carregava um escudo dito ser tão grande quanto uma parede composta de sete vacas escondidas e uma grossa camada de bronze. Utilizava pedras colossais para combater seus oponentes. Por causa de sua habilidade na luta, ele não foi ferido durante nenhuma das batalhas que travou. Ele também foi um dos poucos guerreiros que não precisou da ajuda dos deuses. Ajax enfrentou Hector, o príncipe troiano e o maior lutador de Troia, muitas vezes durante a Guerra de Troia. Na primeira luta entre Hector e Ajax, Hector sofreu uma lesão, mas Eus interveio e chamou a luta de empate. Na segunda luta, Hector atiou fogo a alguns dos navios gregos, e embora Ajax não estivesse ferido, foi forçado a recuar para evitar maiores danos. No entanto, de acordo com a mitologia, o principal confronto entre estes dois guerreiros ocorreu num ponto crítico da guerra, quando Aquiles se retirou da guerra. Durante este tempo, Ajax se apresentou como o próximo maior guerreiro, e enfrentou Hector num duelo épico. Hector atirou uma lança a Ajax, mas ela bateu no cinto que segurava a espada, dando chicotadas de forma inofensiva. Ajax pegou numa grande pedra que ninguém mais conseguia levantar, e atirou em Hector, atingindo-o no pescoço. Hector caiu no chão e admitiu a derrota. Depois, os heróis trocaram presentes como forma de mostrar o respeito uns pelos outros. Ajax deu o cinto a Hector. Isto foi um sinal de total respeito entre dois grandes guerreiros de lados opostos da guerra. Outra habilidade muito importante de Ajax, que aconteceu durante a Guerra de Troia, ocorreu quando o herói grego resgatou o corpo de Pátroco, outro herói grego morto em batalha. Os troianos queriam dar o corpo de Pátroco para os cães comerem. Porém, Ajax o resgatou e o levou para o acampamento de Aquiles. Ajax salvou a tropa de navios. Quando Aquiles partiu, Ajax foi enviado para convencê-lo a voltar, mas Aquiles recusou. O exército troiano estava ganhando vantagem, e os gregos foram obrigados a recuar. Quando os troianos atacaram seus navios, Ajax lutou com bravura e corajosamente. Por causa de seu tamanho, ele era um alvo fácil para flechas e lanças troianas. Embora ele não pudesse salvar a frota sozinho, ele foi capaz de evitar os troianos até os gregos chegarem. Quando Aquiles foi morto por pares durante a guerra, Odisseu e Ajax lutaram com os troianos para recuperar o seu corpo, para que pudessem dar-lhe um enterro digno. Foram bem-sucedidos nesta aventura. Mas depois, ambos queriam ter a armadura de Aquiles como recompensa pela sua realização de bravura. Os deuses decidiram que a armadura seria mantida no Monte Olimpo, até que Ajax e Odisseu determinassem quem iria ganhá-la e como. Eles tiveram uma competição oral, mas não acabou bem para Ajax, porque Odisseu convenceu os deuses de que ele merecia a armadura mais do que Ajax, e os deuses assim concederam a ele. Isto fez com que o Ajax ficasse tão cego de raiva que se apressou a matar os seus camaradas, os militares. Atena, a deusa da guerra, interveio rapidamente e fez com que Ajax acreditasse que um rebanho de gado era seu camarada, e em vez disso, massacrou todo o gado dos camponeses vizinhos. Depois de matar todos e cada um deles, caiu em si e viu a besteira que havia cometido. Tinha tanta vergonha de si mesmo que caiu sobre sua própria espada, aquela que Héctor tinha lhe dado, e suicidou-se. Depois de sua morte, disse que ele se foi com Aquiles para a Ilha de Leuce. Na mitologia grega, a Ilha de Leuce era o nome de uma das oceânicas, e também como chamavam a atual Ilha Ucraniana de Fidonise, Ilha das Serpentes. Sua morte faz simbolismo com a flor de Jacinto, que é popularmente conhecida. Segundo algumas fontes, uma bela flor de Jacinto cresceu no local onde o sangue de Ajax havia caído, e em cada uma de suas pétalas estavam as letras Ai, os sons que simbolizavam gritos de desespero e tristeza do guerreiro suicida. A flor de Jacinto que conhecemos hoje não tem nenhuma marca como tal, mas a espora de cotovia, uma flor popular, comumente vista nos jardins modernos, tem marcas semelhantes. Em alguns relatos, disse que as letras Ai são as primeiras letras do nome de Ajax, e também de uma palavra grega que significa Ai de mim. Ajax o Grande não deve ser confundido com Ajax o Menor, um homem com uma estatura menor que também lutou na Guerra de Troia. Ajax o Menor lutou corajosamente, e era famoso por sua rapidez e sua habilidade com a lança. O escudo é um símbolo bem conhecido do Ajax o Grande, indicando sua personalidade heróica. É uma extensão de sua proeza como guerreiro. As representações do Ajax apresentam seu grande escudo, de modo que ele possa ser facilmente reconhecido e não confundido com o outro Ajax. Porém, o pai de Ajax o Grande, Telamão, vingou-lhe a morte, provocando o naufrágio da frota de Ulisses nas costas de Salamina. Devido a sua fama por ser um guerreiro de valor, que lutou bravamente na Guerra de Troia, um templo e uma estátua foram construídos em salames em honra de Ajax o Grande. E todos os anos, um festival chamado Ayanteia era realizado para celebrar o Grande Guerreiro. Ajax foi um dos guerreiros mais importantes durante a Guerra de Troia, que ajudou os gregos a vencerem a guerra. Ele é considerado o segundo maior guerreiro apenas atrás de Aquiles, em termos de poder, força e habilidade. Apesar de sua morte repentina, Ajax continua sendo um dos heróis mais importantes da Guerra de Troia. Difícil é entender como um forte guerreiro, que todos olhavam com admiração e um certo temor, pode cometer sua própria morte. Será a loucura de fato pela ira que a cometeu ele? Ou algum feitiço que a deusa lançou sobre ele como um castigo e o fez agir dessa forma? Essas perguntas provavelmente ficam em nossa imaginação. Mas o grande fato é que ele foi e representou para os gregos durante a guerra mais conhecida que houve. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história do guerreiro Ajax e a sua importância durante a Guerra de Troia? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber! Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia! Caso tenha alguma sugestão para um próximo vídeo, deixe aqui embaixo que em breve iremos trazer para você! Até a próxima!